Opa! E aí, tudo certo? Bom, o senhor já ouviu falar da OverMC? A OverMC é a minha loja de Minecraft original Lá você pode encontrar Minecraft por apenas 35 reais O full acesso Ou você pode também comprar uma capinha da Optivine Por apenas 25 reais É a loja mais barata que tem E também você pode comprar uma conta alternativa Na verdade você compra 3 contas alternativas Por 9 reais Mano, você vai gastar 3 reais em um Minecraft original Mano, o que você tá esperando? É o primeiro link da descrição, corre lá rápido E pra você que é um pouco mais espertinho Ah, não quero gastar, não sei o que Primeiro link é um sorteio que eu tô fazendo com Mano Diniz Passa aí, cumpre todos os passos que estão aí embaixo E participa do sorteio você também, beleza? É nóis, bora pro vídeo e vamo lá! Oi, eu sou fake Ai caraca, eu acabei de acordar, velho É o seguinte Eu acabei de acordar São 4 horas da tarde E... Eu tava com um vídeo programado de HG pra sair as 2 horas no canal Que é o vídeo que eu postei hoje mesmo Só que eu vi Que... Esse vídeo foi uma trollagem Você ainda não entendeu? Vê o vídeo que eu postei as 2 horas da tarde no canal Porque esse vídeo foi o seguinte Eu tava jogando HG com o meu amigo O Ghost E ele acabou me banindo E eu fiquei bem bravo Eu fiquei muito chateado E tipo assim Eu até tipo Tentei censurar o nome dele Foi bem sério o negócio Se você quiser ver As duas... Tipo, é só ver o último vídeo do canal Tirando esse Inclusive eu acho que vou deixar até o link na descrição Pra você tipo Não ter como perder o vídeo Entendeu? Só que é o seguinte Eu descobri Agora que eu acordei São 4 da tarde Que tipo assim Era uma trollagem Ai mano Ghost, Ghost Você tá morto, mano Ele fez a pior trollagem Eu odeio... Quem me conhece sabe que eu odeio quando me chamam de hack E ele fez isso Me baniu E deixou assim, velho E ele não me avisou que era trollagem Eu só tô vendo isso Porque os inscritos Começaram a me flodar no Whatsapp No Twitter E tudo que é canto Então tipo assim Como eu acabei de acordar Eu nem sabia E tipo O meu vídeo saiu depois dele ainda Porque acho que ele postou Deixa eu ver aqui no canal dele Ele postou Meio dia E eu tô postando as duas o vídeo Mano Que desgraçado, velho Eu tô muito puto com o Ghost Então hoje eu vou fazer um react Do vídeo dele E é isso aí Vamos lá Tá, beleza Eu já tô aqui no canal dele E é esse daqui o vídeo Eu vou ver aqui o vídeo Vou fazer um react aí com vocês E vamos ver Mano Como é que vai ser, né É... Eu não sabia que era trollagem Ele não me avisou nada Vocês podem até ver meu Whatsapp Eu não converso com ele Ele me bloqueou Eu bloqueei ele no Twitter e tal, né Porque... Por causa de toda essa treta e tal E é isso aí Vamos rodar aí o vídeo E vamos lá Vou falar com o clone Alguma coisa Olha, eu ia chamar o clone, velho Eu ia chamar o clone, mano Tu pode falar com o clone Se você quiser, velho Eu não vou desbanhar Eu vou postar o vídeo, você tá ligado? Como assim, velho? É... Que é o vídeo que saiu... Eu falei que eu ia postar o vídeo No caso é o vídeo que saiu hoje Aí às duas horas Pra começar a briga, velho Pra começar a treta Mano, não é pra começar a treta não, velho É só pra provar Você faz o que você quiser, velho Já é, então, falou Eu fiquei muito triste com o gosto Ó, a intro dele Mó maneirinha Olha que desgraçado Ele tinha gravado antes já Falando que ia me trollar, velho Ele abusou Ele abusou Se chama ele de macro Eu acho que ele vai ficar muito bravo Eu acho que ele vai ficar muito bravo Vou, eu fico Eu fico muito bravo Espero que vocês gostam do vídeo, mano Quem é da família Já deixa o like aí Demorou? É nóis E bora pra ver Nossa, velho Ele tá o teu? Ah, ele não tem Era pra ter barra ignora e almo Mas não sei se tá funcionando Aê! Começou Começou, Fico Começou, Ghost Começou Aí, bora A volta dos agregirzeros mais bonitos Olha, eu comecei mal animado Não sei o que E no final tava mó tristão Porque o Ghost me baniu Olha, eu nem sabia que ele tava gravando Porque eu fiz a intro primeiro Tá ligado? E é o seguinte, ó Ele não fez intro Que ele faz, tipo Com certeza Eu não tenho dúvida Mano, ó Pra quem não sabe O Ghost é um dos meus melhores amigos da internet E, tipo assim Eu fiquei muito chateado Quando ele me baniu Porque ele não confiou em mim Tá ligado, mano? Ele achou que eu realmente ia de hack Mas era trollagem Agora eu sei, né? Ó, deixa eu pular mais pra frente Que eu quero ver Eu quero ver ele abusando, véi Seria bom se tivesse os minutos Dos caras falando que ele abusou, né? Cara, a gente tava muito Muito tempo sem jogar E a gente ainda tava conseguindo matar os malucos Tudo bem que era 2v1 Mas, tipo assim, mano Caraca, véi Tô confiando Ah, olha ele tirando os itens do inventário Ah, agora eu vi Cadê? Oxi, cadê seu petróleo? Você não fez petróleo pra você? Exi Não, relaxa Ah, essa minha poção ele pegou Tô confiando Ah, ele pegou também meus cocobins Que mais? Muito obrigado Toma mais, toma mais Toma mais Que desgraçado O cara me deu de Congrado, véi Só que ele tirou meu cocobim e me deu cogumelo Não faz nem sentido Eu preciso falar no vídeo do Ghost Quem quiser ir lá ver, tá aí Cai aqui Nossa, véi Muito escuro Olha que desgraçado, véi O Ghost não... O Ghost não pode usar esse kit não, véi Olha isso, véi Ele mandou o YouTube Foi só um... Espontei tudo, espontei tudo Foi só um... Meu monitor desligou, fake Ah Mano, eu não acredito que eu caí, velho Tudo bem, tudo bem Ah, ele morreu, é verdade Ele morreu quando o monitor dele desconectou Ele tirou meu peitoral e minhas sopas, velho Como assim não dá? Que desgraçado Vai, fake Olha, ele me baniu A cara dele, a cara dele, a cara dele Como assim, mano? Olha, eu achei que era zoeira, mano Achei que era brincadeira Eu tô no macro, velho Para de trocar Não é culpa minha Eu juro pra você, velho Tipo, você faz o teste É, não é culpa sua, né O desgraçado Então tem como Eu até mostro aqui pra tu Barra macro teste Inventou na hora, desgraçado Nem existe isso Cara, tô falando sério, velho Tá de caô, né, mano? Eu pego você usando o negócio Você não consegue admitir pra mim que você tá usando Que desgraçado Ai, não, não O Ghost não presta Ele sabe que muita gente Muita gente mesmo Tanto que muitos youtubers Do próprio HG Me chamavam de hack Me chamavam de macro Mas ele sabe que não era verdade Tá ligado? Ele sabe que a maioria dessas pessoas Que falavam isso Era porque Queriam Queriam me passar Em ter aspas, entendeu? Em nível, assim De PVP e tal E o Ghost sabe disso O Ghost conheceu muita gente Que Que ficava falando isso de mim e tal E ele sempre me defendeu Porque eu não usei nada E aí ele falando isso, mano Eu fiquei muito chateado Vocês não tem ideia Mano, o clone não pode entrar, velho Ó, eu já comecei a apelar pro clone Eu cheguei a falar com o clone, mano Cara, sua probabilidade de macro aqui Deu 42 cliques por segundo 42, cara Quem Quem que dá 42 cliques por segundo, velho? Tá bugado essa parada Não é possível Ah, tá derrisado Não tem como Tá bugado É simples assim Como assim, velho? Olha que desgraçadinho Como assim, mano? Caraca, velho Mano, galera Na moral Deixa o like no vídeo, velho Bora tentar isolar Mano, eu não sei Ele falou que vai postar vídeo Ele falou que vai postar o vídeo Vai no canal dele Não é possível Eu quero muito ver esse vídeo Eu quero ver esse vídeo Galera, eu vou deixar Eu não vou falar pra ele que é zoeira Eu não vou falar É, não falou mesmo Eu tenho que ver o vídeo no meu canal Pra ele saber que é zoeira, velho Eu tô vendo agora, Agosti Eu não tinha visto o vídeo antes Eu tô vendo agora com vocês Galera, mano Deixa o like, velho Bora pegar mil likes nesse vídeo, velho Pela volta Pelo amor de Deus Deixa o like, mano Muito obrigado pra quem assistiu Eu espero que ele Não fique bravo por tanto tempo assim E é isso, galera Fui Mano, caraca, velho Galera Eu não tenho o que dizer O Ghost me trollou demais Porque eu não imaginava que ele ia me banir Porque ele é muito amigo, mano E... Velho Por mais que, tipo assim Caraca, mano Eu acreditei muito Acreditei muito Porque ele é louco, velho Ele é rapaz de me banir mesmo Sendo que eu nem uso nada Tá ligado? É o seguinte, galera É... Eu desbloqueei o Ghost do Skype E vai ser a primeira vez Ó, ele tá no online Vou perguntar, tá aí Não, não vou nem perguntar nada Só vou ligar, velho Ele tá como online Se ele não me atender Mano, eu te odeio tanto gosto Eu te odeio tanto gosto Mano, eu te odeio tanto gosto Meu Deus do céu, cara Mano, sabe como é que eu descobri? Eu acabei de acordar O vídeo tava programado O nosso vídeo de HG pra duas da tarde Eu acabei de acordar E... Tava flodado De hashtag trollado Isso é engraçado Você sabe, né? Te amo, te amo, mano Nossa Vai ter um troco muito bom Não É sério Eu acabei de gravar O react do teu vídeo, mano É sério Na moral? Aham Eu queria muito ver o que ele tinha feito Eu quero muito ver o react Na moral Ai, velho Galera, é isso Esse desgraçado aí Me trollou Não tem o que fazer, né? Mas vai ter volta, gostei Fica esperto É isso que você ganha por... 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 Por não usar É, velho Eu sou molejite e tal E o cara me bane Que desgraçado, velho Tem que desbanir, mano Tem que me desbanir, verdade? Senão não vai ir uma entrega no meu canal Mas é o seguinte, galera O vídeo é esse Desculpa a cara de sono Como eu falei Acabei de acordar Acabei de ver essas... Essa treta aí Que esse desgraçado fez É... Deixe seu like Passa lá no vídeo do Ghost Eu vou deixar aí Não faz mal É nóis Valeu, falou e tchau Desgraçado